Uma grávida morreu em um tiroteio durante um assalto a um carro forte no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, os ladrões fazem parte da maior quadrilha de roubo de cargas do país. O carro forte estava abastecendo com dinheiro três caixas eletrônicos que ficam dentro deste mercado, na zona norte do Rio. Os quatro assaltantes com touca ninja e luva chegaram em dois carros. Eles fizeram vários disparos contra os vigilantes da escolta do carro forte, que revidaram. No confronto, uma funcionária do mercado foi atingida na perna. Grávida de três meses, ela foi socorrida, mas morreu no hospital. O bebê também não sobreviveu. Um segurança foi baleado e passa bem. Um criminoso morreu no local. Breno Soares estava foragido do sistema prisional desde que recebeu o induto do Dia dos Pais. Com ele, foi apreendido um fuzil e dois carregadores. Breno era do Complexo da Pedreira, onde, segundo a polícia, está a maior quadrilha de roubo de cargas do Brasil. Três criminosos conseguiram fugir levando pelo menos dois malotes com dinheiro. Quase cinco horas depois, outra quadrilha tentou roubar um carro forte em frente à central de abastecimento do Rio, em Irajá, na Zona Norte. Houve confronto e os criminosos fugiram sem levar o dinheiro.